Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Glorinha e hoje mais uma vez eu vim trazer o passo a passo de um procedimento que eu fiz aqui no meu salão, então se você é novo por aqui, se inscreva aqui no canal, já deixa um like nesse vídeo, me segue no Instagram que é Glorinha Cabelos e vamos pra esse passo a passo que está maravilhoso, eu tive que fazer esse procedimento em minha sobrinha, o cabelo dela está precisando já retocar progressiva, porque eu faço progressiva no cabelo dela, mas eu fiz esse procedimento por conta da série que estamos fazendo aqui, né, de dicas pra iniciantes, gente, sendo bem sincera, vocês vão fechar com a minha cara, mas nesse dia eu tive que desmarcar duas clientes pra poder fazer esse vídeo pra vocês, porque o que eu precisava fazer não se encaixava no perfil das clientes, então eu precisei fazer isso? Olha vocês, viu? E aí vamos lá, o que que acontece, né? O passo a passo em si é uma técnica que eu fiz no meu curso, então provavelmente vocês já sabem, né, eu não gravei tudo exatamente do jeito que eu fiz, eu não mostrei nesse vídeo tudo que eu fiz nesse cabelo, porque é uma técnica exclusiva do meu curso alisamento 2.0, porém eu gravei o passo a passo, vocês vão ficar vendo passo a passo aí rolando, e eu vou falar um pouquinho pra vocês a respeito do Botox, que é o que tanto vocês me perguntam, o que tanto vocês têm dúvidas, e eu sei que por mais que eu grave esse vídeo aqui explicando tudo direitinho, ainda vai surgir várias dúvidas, mas não se preocupem que eu tô aqui pra isso, pra poder ajudar vocês a auxiliar no que for necessário, tá bom? Então vamos lá. Em primeiro lugar, uma das principais dúvidas que eu tenho é realmente sobre a função do Botox, mesmo já tendo vídeo, live aqui no canal, no meu Instagram, ainda surge bastante essa dúvida sobre qual a real função do Botox, se ele é pra tratamento, se ele trata bem, ou se ele reduz bem, e isso são as perguntas que eu recebo. Em primeiro lugar, gente, um produto pra você dizer assim, não, esse Botox é bom, ou esse Botox é ruim, vai depender muito da marca que você tá usando, porque a marca, ela influencia assim, muito, 100% ela influencia nos resultados que você vai ter, então sempre procure uma marca de qualidade, ou que você, pelo menos, ouça alguém falar, ou que você já viu alguém usar, como no meu caso, né, você geralmente nunca vira um produto e vê usando, e aí surge o interesse de testar, não só comigo, mas com qualquer outro influenciador que você conheça. Se você vai comprar um produto de internet, você tem que, no mínimo, ver alguém usando, algum influenciador, algum profissional que realmente saiba do que está falando, tá? Vocês não podem pegar simplesmente uma pessoa aleatória, que você não sabe de onde veio, se tem uma formação, se, ou como é, de que forma essa pessoa vai te influenciar, ou seja, busquem pessoas que sabem o que estão falando, o que estão fazendo, tá? E aí assistam vídeos, assistam mais de um, como eu já falei pra vocês, não só assistam o meu, por exemplo, mas dê mais uma pesquisada em relação aos produtos que você tá vendo, que a pessoa tá usando, que funciona pra uma pessoa, veja se vai estar funcionando pra mais de uma pessoa. E quando você encontrar alguém falando mal, eu também indico pra vocês que vocês procurem as experiências dessa pessoa. Ela tem um curso? Ela se formou? Ela usou o material? É adequado? Então, sempre esteja avaliando isso. Não se escuta a primeira notícia de um produto ou de um material e já sai por aí tirando conclusões, tá bom? E aí vamos lá. Em primeiro lugar, façam isso, né? O Botox, ele, pra poder ter um bom resultado, ele precisa ser um produto bom. A função do Botox, eu já falei várias vezes pra vocês e eu vou apertar de novo nessa tecla. Já foi só tratamento, hoje em dia ele não é só tratamento, ele tem química na sua composição, cabe a cada um de nós ir se adaptando com essas atualizações que as marcas vão fazendo com os produtos de beleza e ponto final. O Botox, ele não é só um tratamento, tem Botox que não promove transformação nenhuma na fibra, tipo não alisa de jeito nenhum, mas reduz, dá tratamento, dá brilho, mas ainda assim tem química, porque se houver transformação na fibra, tem química. Então, se ele reduz o volume, ele não tira os cachos, mas reduz o volume, ele tem química, tá bom? Então, pra cada cabelo, cada necessidade, as marcas vão lançando, tem produto pra cada tipo de cabelo e pra variedades que você precisa. Você vai encontrar. Mas é como eu falei pra vocês, estejam abertos a estudar bastante, pesquisar bastante sobre o produto e sobre as marcas. No caso do cabelo da minha sobrinha, eu estou usando o Botox Botânica da Jafa, né, faz parte da linha Botânica da Jafa, expliquei isso no meu Instagram. Mas a técnica real mesmo que eu usei pra fazer esse procedimento, como eu falei, gente, é técnica exclusiva do curso. Se eu não tivesse mostrado em nenhum curso meu, eu poderia passar pra vocês, mas ele já está no curso, então eu não posso passar. E pra quem não conhece, é um curso de especialização em alisamento. Eu falo sobre vários tipos de alisamento, tanto com progressiva, técnicas com as progressivas sem formol e tem essa técnica com o Botox, que é exclusivo pra cabelo que está mais fragilizado, mais danificado. O link eu estou deixando aqui na descrição do vídeo, tá bom? Tá muito bom o curso, com direito a certificado na conclusão e auxílio diretamente comigo no WhatsApp, tá bom? Então vamos lá. Quando você tem já esse entendimento de que o Botox ele tem química, ele é um processo químico, você já sabe que em cabelos super danificados você não vai poder usar o Botox somente purinho, como no caso acontece várias vezes de uma cliente emborrachar um cabelo, uma cabeleira emborrachar o cabelo e querer usar Botox pra poder neutralizar a ação do emborrachamento. Não faça isso, tá bom? Tome cuidado, tem que usar os produtos certos. Pra cabelo danificado realmente é tratamento, não se usa química em cabelo danificado. Tem casos que vai dar pra você fazer, porque tem cliente que mesmo com cabelo danificado ela quer fazer um procedimento que reduz o volume, que transforme a fibra. Então você como profissional tem que aprender técnicas e táticas que vai fazer com que você consiga se sair dessa situação e deixar a sua cliente satisfeita. Mas isso tudo vai depender muito do estudo. Estude bastante e esteja aberta a conhecer coisas novas, tá bom? E nesse caso aí, como eu falei pra vocês, né? Como é que eu peguei minha sobrinha pra poder fazer esse vídeo pra vocês, aí eu pude filmar de frente. Gente, não me peçam pra eu filmar o rosto das clientes, que elas não deixam. A parte da frente do cabelo eu só filmo se for um modelo ou se a cliente realmente permitir. Mas nesse caso aí da minha sobrinha, eu posso filmar, né? Mas das clientes elas não deixam. Aí se elas não deixarem, não tem como eu fazer, né? E eu sei que vocês vão me perguntar qual a idade minha sobrinha. Minha sobrinha vai fazer 14 anos, tá gente? Procedimentos químicos a partir de 12 anos já é liberado. E já tem um tempinho que eu uso alisamento com progressiva no cabelo da minha sobrinha, porque ela ama esse cabelo liso, tá? E aí, mais uma coisa que vocês precisam saber a respeito do Botox, tá? Glorinha, ele é uma química, então qual a diferença dele pra progressiva? Ativos, os ativos podem ser diferentes, a porcentagem de química que contém dentro de cada um é diferente e os resultados que eles entregam são diferentes, tá bom? Então você não pode cobrar o mesmo preço numa progressiva e um Botox e tem que se informar bastante antes se esse Botox que você tá usando, se ele promove transformação. Esse aí que eu tô usando que é o da Jafa, ele alisa, tá? Alisa temporariamente como todo Botox, mas vai haver alguns Botox que só realmente reduz, que por mais que você prancha até com produto ele ainda assim não vai alisar. Então tudo vai depender da marca e da proposta do produto. O valor do Botox sempre vai ser diferente do valor da progressiva porque, por conta da entrega que você dá, mesmo passo a passo sendo igual, assim parecido ou até mesmo igual. A aplicação também é diferente, eu faço aplicação no cabelo com o Botox com o cabelo úmido, quando pra progressiva eu faço com o cabelo totalmente seco. Tem algumas técnicas que eu uso fazendo com o cabelo seco, mas é muito raro, eu acho que já tem até alguns vídeos aqui no YouTube usando eles com o cabelo molhado. E aí gente, eu vou terminar de pranchar esse cabelo, fazer, finalizar, dar o acabamento e eu quero que você me diga aqui no comentário se você gostou das dicas que eu dei nesse vídeo, e o resultado final do cabelo ficou incrível. Eu esqueci de filmar deitado aqui pro YouTube, mas filmei em pé pro Instagram e tá aí o resultado final. Ele fica muito brilhoso, muito brilhoso, soltinho. E esse é o resultado. Espero muito que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.